Oi pessoal, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo aqui para o canal e hoje é decoração. É uma decoração bem simples, bem rápida, mas eu quis trazer aqui para vocês. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem novidades aqui no canal. E participe também do meu grupo no Facebook, o link vai estar na descrição do vídeo. Qualquer dúvida sobre confeitaria, pode perguntar por lá também. Então, aqui eu já começo alisando meu bolo. Eu começo sempre pela parte de cima, vou espalhando o chantilly. Eu gosto de começar com essa régua, porque daí eu já vou ajeitando bem, vou aplicando e já vou ajeitando. Mas, para finalizar, eu uso outra espátula que eu já mostrei aqui no canal. Quem acompanha, sabe. E aqui no canal já tem como eu hidrato meu chantilly do jeito mais simples que eu acho que existe. O link vai estar na descrição. E eu uso o chantilly Norcal. E esse bolo é massa de leite. Eu ainda não passei essa massa nessa medida aqui no canal, mas eu irei passar com certeza se vocês quiserem. O recheio é creme com abacaxi. Esse bolo pesou entre 3 quilos e pouquinho. Não chegou a 3,5 quilos. Eu não lembro certinho, mas foi isso, tá gente. E eu apliquei o chantilly por cima do bolo. Já fui alisando com a régua. E para finalizar, eu uso essa espátula, tá, de chocolate. Ela é de plástico. Eu gosto muito para esses bolos retangulares. Essa régua, eu só vou alisar mesmo. Se tiver algum lado que está um pouquinho mais com chantilly, eu vou retirando com ela. Mas aqui é mais para alisar mesmo e finalizar. E gente, esse bolo foi uma encomenda de última hora. Eu já estava com muitas encomendas, mas eu peguei. E esse bolo não tinha ideia como eu iria decorar, tá. Eu fui decorando na hora mesmo que foi aparecendo de ideia. Eu fui fazendo e gravando para vocês também. Finalizando com essa espátula, na hora que eu vejo que já está do jeitinho que eu quero, quadradinho, que eu gosto muito. Eu já limpei a bandeja. E agora, eu vou passar esse pincel. Ele não é de silicone. Ó, eu passo, ele sujou. Eu limpo ele na água fria. E seco para passar de novo. Porque se a gente não limpa, fica tipo que borrado. Tá, e eu vou fazendo um movimento de ondinhas. Esse pincel marca mais. É, eu esqueci o nome dele agora, mas ele marca mais. E na parte de cima, e eu vou fazer isso por toda a lateral do bolo. Fica um charme, né. E é bem simples, né. Eu estava com pressa, então eu resolvi fazer isso. Na parte de cima, sim, eu vou usar um pincel de silicone. Porque ele é menorzinho, e ele marca menos. Então, é só para fazer um detalhe mesmo. E é a mesma coisa. Vai passando ele suja, vai limpando, tá? Limpa na água e seca. E na parte de baixo, do rodapé do bolo, eu vou fazer essas rosetinhas. Rosetinhas, que eu estou viciada nelas. Mas, aconteceu o que? A pressa ficou torto. Aí, eu tirei tudo, porque eu vou fazer duas vezes. Essas rosetinhas, uma em cima da outra, e influenciar. Aí, eu fui e tirei para começar tudo de novo. E, gente, essa rosetinha é muito simples. E quanto mais você faz, mais você vai pegando a prática. Eu vou fazer no rodapé todinho do bolo. Eu vou fazer duas vezes. Eu gosto sempre de começar a parte de cima, entre o meinho de uma e outra. E esse bico que eu estou usando, ele é da Celebrate, número 35. Olha, ali dá para ver, ele não é muito aberto. Ele é um pouquinho fechadinho. Mas, você consegue fazer com qualquer bico pitanga aberto. E o 21, 22 da Wilton também dá. Esse trabalho dá para fazer com bastante tipo de bico. E essa cor, eu já tinha o chantilly vermelho tingido. E aí, eu peguei um chantilly branco. Eu coloquei um pouquinho de chantilly vermelho tingido já. Aí, ficou esse rosinha. Mas, você pode usar o rosa cereja, uma gotinha de vermelho. Que ele já dá esse tom de rosinha. Ali, saiu um arzinho. Eu peguei e tirei também, para não ficar feio no bolo. E toda vez que você perceber que o seu bico está sujo, gente, limpa, tá? Porque isso influencia no trabalho final também. E na parte de cima, eu fiz a rosetinha também. E eu fui colocando ela ali, pensando nos espaços que eu tinha. Aí, eu coloquei um pouquinho, mas eu deixava o espaço para eu colocar mais cores também. E com o mesmo bico, na parte de cima, eu vou fazer as rosetinhas também. Bem parecida. Essa cor é o lilás. Na câmera, tá parecendo um pouquinho de azul, mas não é lilás. Esse lilás é... A minha filha que faz as cores para mim, ela usou o lilás mesmo da Mix. Mas, você pode aproveitar o rosa e colocar uma gotinha de azul também, que fica lilás. E, gente, esse bolo eu fiz muito a olho mesmo. Ali naquela ponta, eu coloquei um pouquinho mais de rosetinha. E o espaço ali que faltou preencher com a roseta, eu fiz pitanga mesmo. E aqui, com o rosa que sobrou, eu coloquei vermelho marsala. Mas, esse meu corante não estava legal. Ele estava muito grosso. Mas, deu certo. Eu não sei se esse corante é assim mesmo, porque ele estava novo. Que esse foi da Mago, né? Eu não sei se ele é grosso mesmo, ou eu que estou acostumado com o corante da Mix. E ali, eu coloquei um pouquinho de água para hidratar. Que vocês sabem que eu hidrato meu chantilly assim. Porque ele ressecou, esse corante ressecou muito o chantilly. Aí, eu coloquei só um pouquinho de água e fui apertando o chantilly. Até ele ficar do jeito que eu queria. E aqui, eu estou usando o bico 1M. Não é da Wilton, é uma outra marca. Depois, eu deixo aqui na descrição para vocês. E eu fui fazendo mini rosetas. Porque eu não gosto das minhas rosetas mesmo. Eu acho que ela fica muito espalhada. E ali, também, o espaço não dava. Então, eu fui fazendo mini rosetas mesmo. Mas, gente, qualquer bico 1M, dá para fazer essas rosetas. Não se prende a marca, não. Porque dá certo, sim. E ali, na frente do bolo, eu coloquei umas pitanguinhas. Porque eu queria um pouquinho mais de cor de lilás. Porque na parte de baixo, já era bastante rosa. E aonde, também, eu não consegui preencher. Eu fiz umas pitangas, tanto com marsala e com lilás também. E aqui, já quase finalizando o bolo. Nas rosetas maiores, que eu fiz com o bico 1M. Eu coloquei essa pérola, feita com chocobol, passada no Panacar. Coloquei em cima das rosetas maiores. Joguei por cima também do bolo, gente. Porque eu acho lindo. Eu não consigo. Em quase todos os meus bolos, eu coloco essas pérola. Menos em bolo de homem, né? Que não rola. Mas, eu gosto muito. Vocês vão ver muito aqui no canal, essas pérolas. E na mini rosetas, eu coloquei o chocobol menorzinho, também. Passado no Panacar. E, gente, essas pérolas, você põe elas no saquinho uma quantidade. Coloca o Panacar. E passa, sim, no saquinho. Guarda no potinho. Já deixa pronto pra você ir colocando no bolo, tá? Deixa num potinho bem fechadinho. Porque, assim, é mais fácil pra tá usando. E, por cima, também, eu joguei as mini pérolas. E, aqui, com um bico folha. A numeração dele é 70. Esse é da Wilton. Esse tom de verde, a minha filha pegou o amarelo. Que a gente já tinha pronto de um outro bolo. E colocou o verde folha. Dá pra ver ali no pote que tá até amarelo. Que a gente tem que aproveitar o chantilly também, né? E era só um pouquinho de verde. Mas, você pode tingir direto o chantilly branco. E colocar o corante verde. Mas, esse tom foi isso. O amarelo com o verde. E eu vou colocando as folhas primeiro. Onde eu vejo que tem um defeitinho pra eu tampar. Aí, depois, eu vou colocando aonde precisa. E, pra fazer a folha, é só fazer o movimento de zigue-zague. Parar de apertar e puxar. Ali, a minha não saiu muito perfeita. Por conta da pressa. Mas, ela fica perfeitinha mesmo. E, pessoal. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui no vídeo. Pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Finalizando as folhas. Eu apliquei o glitter por cima. Esse glitter é o transparente. Coloquei na bombinha e fui espirrando no bolo. E, a bombinha, eu gosto de usar pra espirrar glitter assim. Com o caninho que tem nela. E, já está pronta a nossa decoração de hoje. Com trabalhos bem simples mesmo. Que eu tenho certeza que você também vai conseguir decorar seus bolos aí também assim. E, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que essa decoração sirva aí de inspiração pra vocês também. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Que eu respondo sempre. E, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da decoração de hoje. E, se vocês estão gostando dos vídeos de decorações. E, é isso, pessoal. E, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.